E a gente vê isso nas redes sociais. A gente defende o Brasil. A gente defende que o Brasil esteja em primeiro lugar. Aí vem gente para dizer, não, vocês estão defendendo a uniformização da sociedade no modelo fascista. Mentira. Eu estou falando que quando o guarda-chuva do Brasil pode atender todos nós de maneira a nos garantir, eu não estou pedindo para que todas as pessoas sejam concebidas dentro de uma plataforma estandartizada. Eu estou dizendo que dentro da diversidade e peculiaridades regionais, pessoais, que a gente possa atender. É, que a plataforma, inclusive quem tem um pensamento proto-fascista são as pessoas canceladoras. Porque elas querem homogenizar a sociedade. Elas querem que apenas um grupo de pensamento, um tipo específico de pessoa possa ter uma boa vida, possa ascender, possa ser permitido a falar. É justo, perfumado, bonito, bem cortado. É o beautiful people, né? É o beautiful people. E isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Eu acho que no Brasil a gente tem um capital político, sob o ponto de vista da consciência que está sendo criada na população, isso não quer dizer governo do Bolsonaro, isso não quer dizer Ciro, Lula, Tebet, não. Eu acho que a gente tem uma consciência da população brasileira, até em função da sua própria diversidade, das peculiaridades do Brasil, que aqui eu acredito que a gente pode ser uma base de contestação a esse pensamento hegemônico, aonde você tem alguns que nutram todo o respeito e toda a credibilidade em função de direitos que se auto-evocam, evocam para si mesmos, e a grande massa que é desqualificada, desclassificada, e que ou tem que cumprir essa agenda, ou vai ser execrada, tá? Ou vai ser execrada, vai ser demonizada. Então, eu percebo isso nas redes sociais. A gente sofre muito isso, né? Tanto eu... Por que você é otimista que a gente vai ser uma base? Porque eu só vejo essa cultura ganhando cada vez mais, cara. No mundo todo, de um modo geral, sim. Aqui no Brasil é forte, mas eu vejo uma base de pessoas interessadas nessa questão de uma convergência, da construção de uma união nacional, muito forte. Eu não sei se eu tô falando dentro da minha bolha, dentro da nossa bolha, onde tá o comandante Farinaz, onde tá o ministro Aldo... Eu acho que é meio bolha, cara. Pode ser, pode ser. Pode ser que seja uma bolha. Mas há esperança. Há esperança. Eu acho que a esperança tem que mover a gente, né? É, assim, senão a gente se mata lá e acabou, né? Então, a única coisa que diz assim, olha, o homem morre, na verdade, na minha concepção, pelo que eu aprendi, inclusive na minha casa, dos meus pais, dos meus avós, quando ele não tem mais sonho, quando ele não tem mais objetivo. Então, eu quero acreditar que seja possível, ainda que seja um sentimento incipiente, de uma bolha, poucas pessoas que sintam e pensem assim, mas eu ainda quero acreditar, excluindo o dado da subjetividade, que o bem pode vencer, que o bem pode prevalecer. O que que é o bem? Eu acho que essa questão precisa ser colocada. Então, uma situação de bem-estar pra população, que você saiba que você pode sair na rua, não vai ser violentado, que você tenha um sentimento de empatia novamente na sociedade, que tá absolutamente vulgarizado, né? Que é engraçado, porque hoje a gente tá na era da empatia, na verdade. Da teórica empatia. O quê? Empatia se você falar todes, se você agir de uma maneira que seja convergente com o que passa no Fantástico da Rede Globo, na CNN, na BBC? É uma empatia só com uma minoria estereotipada. Só elas merecem empatia. Se você é uma minoria estereotipada, você merece empatia. Agora, se você não é, você não merece empatia. Eu acho que todo mundo merece empatia. O branco, o hétero, o preto, o homo, todo mundo merece empatia. Esse degrau não pode ser criado. E volto a dizer, quando você ataca, por exemplo, a peculiaridade da construção histórica do povo líbio, a Líbia é um país desértico, enorme, gigante, onde quem casa, no governo Gaddafi, até 2011, recebia 60 mil dólares. Você casou, você recebia 60 mil dólares. Caralho! Eles levaram água pro deserto de Saba. Eles tinham a universidade mais importante da África, a Universidade de Sirte. E eles estavam querendo negociar numa moeda africana. Eles estavam querendo criar uma moeda africana pra negociar o petróleo da Líbia em moeda africana. Ou seja, eles tinham potencial. Muito grande. E ainda, e o lance do exemplo, não é só o que ele é, é o que ele está mostrando pros outros que eles podem ser também. Por isso que ele tinha que ser eliminado. Você tem que eliminar, porque ele é um pensamento contra-hegemônico. É como se fosse uma contracultura, no momento em que é importante ser contracultura. A juventude sempre foi rebelde, a juventude sempre foi contracultura. Agora você vê largos setores da juventude corroborando a ideia de que vale a pena ser a cultura do beautiful people, do mainstream. É porque eles vendem essa cultura como contracultura. Elas vendem assim, ó, você agora é um antifascista, um antirracista, um antinazista, um anti não sei o que, não sei o que lá. Esses caras são os inimigos do mundo. É o nazista, é o racista. Tipo, eles são os que estão querendo prejudicar você. E você lutando contra eles, você está sendo rebelde. Só que eles não entendem, porque os maiores inimigos deles não são essas pessoas que são imbecis e são pessoas que não devem... E aí, você sabe onde eles estão agora? Eles estão agora assistindo a gente aqui, loucos pra pegar um corte, um excerto e deturpar o que a gente está falando pra mostrar pras pessoas que eles têm razão. Sim. Né? Eles estão loucos pra pegar um corte, um excerto pra dizer, olha, tá vendo? Realmente, olha, é perigoso porque o que eles estão falando é em linha com alguma coisa que é politicamente incorreto. É, porque eles falam como se a gente quisesse defender esses exemplos de bosta, tipo, nazistas fazem... Não, não estão defendendo eles. Estão falando, tipo, tá, eles são realmente uns bosta. A questão é, quem está querendo tirar a sua liberdade hoje em dia e está conseguindo, não são eles. Eles são marginalizados. Qual que é o capital político do nazista aqui no Brasil hoje em dia? É quase... Isso é importante a gente dizer de forma muito clara. Execramos qualquer tipo de regime arbitrário. Execramos qualquer tipo de regime que seja de viés preconceituoso, que lute contra as liberdades das pessoas. O que a gente quer é mais liberdade com responsabilidade e de uma maneira que as pessoas possam compreender que a gente quer semear aqui um sentimento inclusivo e de igualdade, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Quer dizer, a gente precisa cuidar do que é nosso aqui, porque nós estamos vendo o exemplo da Ucrânia, nós estamos vendo a Alemanha quebrar, nós estamos vendo eles criarem ali um ambiente para que a Alemanha não tenha mais capacidade de ter uma indústria competitiva e a grande indústria da Europa e a Alemanha. Isso é inegável. Eles estão querendo criar um ambiente que perpetue privilégios de determinados setores oligopolizados à custa de vidas de pessoas, à custa de ruptura do tecido social, à custa de mal-estar dentro da sociedade, de disputa nos Estados Unidos, de disputa no Brasil, de disputa... Divisão, eles têm dividido as pessoas. Fratricida. O risco que a gente corre aqui no Brasil, se a gente não ouvir a proposta de união e pacificação nacional, é a gente viver algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, na antiga Iugoslávia. O privilégio que a gente tem é que a gente não tem essa divisão étnica e religiosa tão marcada. Aqui do Oiapoque ao Chuí, você pede um café, o cara vai te entender. O cara vai te entender, vai te servir, você tem a linguagem regional, mas você tem um povo que, de alguma forma, tem um aspecto de composição étnica, religiosa, heterogênea, mas basicamente você não tem nichos, onde você tem ali uma etnia ou um grupo religioso discrepante vinculado ao aspecto regional. A gente até tem uma noção de nação bem heterogênea, assim, tipo, o brasileiro meio que tem uma certa... Tipo, a gente se sente ligado por ser brasileiro, tá ligado? É importante, mas é importante a gente disseminar esse sentimento, é importante a gente remarcar que a bandeira é de 215 milhões de brasileiros, que a bandeira não é de um grupo político, que a bandeira é verde e amarela, que a bandeira é uma só, que o hino é um só. É, nisso o PT tá fazendo um bom trabalho, né? Tá usando ali a verde e amarela na campanha. Eu acho que o comandante Robson Farinazo, nosso canal, o ministro Aldo Rebelo e outras pessoas que têm falado nesse sentido, tem uma participação importante dentro desse contexto, porque nós fomos, à custa de muita dificuldade, num primeiro momento, a gente falou se é bolha ou não é bolha, talvez a gente perceba isso no processo eleitoral, espero que não, tá? Lembrando que eu não sou candidato, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que esse sentimento, principalmente entre a juventude, é um sentimento que, pelo menos, é latente. Isso que você colocou. Pô, eu quero proteger meu país. Eu fiquei muito contente pelo teu convite e muito contente por acompanhar suas postagens, por você falar na questão da necessidade do Brasil ter poder de suas horas. Você quer que o Brasil utilize esse poder de suas horas contra alguém? Negativo. Não, não. Você só quer tranquilidade e paz pro Brasil. Eu quero que ninguém venha aqui e fale assim, ó, agora o Brasil funciona desse jeito, porque vocês são muito importantes pra mim e eu preciso da sua agronegócio, eu preciso dos valores, dos recursos naturais pra alimentar a minha oligocracia aqui do meu país e você, infelizmente, tá no meu caminho aqui. Então, eu sei que você quer ser independente, ter liberdade e tal, tal, mas esquece aqui um pouquinho porque eu preciso te usar e eu quero impedir isso, eu quero impedir que a gente seja usado pelo resto do mundo. Monarca, esse é um ponto que a gente tem que falar com absoluta certeza, que o povo brasileiro tem que discutir se quer ou não ter revistos, os acordos e as participações do Brasil que vem sendo realizados desde a década, final da década de 60, muito reforçados no governo Collor e no governo Fernando Henrique Cardoso, é bom que se frise por medidas adicionais, em relação à questão da bomba atômica e do poder de Suasório. Então, aqui, eu quero de público prestar ao comandante Robson Farinazzo a minha homenagem, porque foi publicamente um brasileiro corajoso, porque a gente tá falando de pessoas que são execradas, foi um brasileiro corajoso, ele podia estar na capa do Estadão, podia estar na capa da Folha de São Paulo, podia estar na capa da Globo, podia estar sendo comentado pelo UOL, olha, um oficial da reserva tá falando que o Brasil deve discutir a questão do armamento atômico. Ele quer acabar com o mundo, ele quer destruir o mundo, ele quer que a sua filha morra por radiação. É, quando eu era moleque, você não era nascido, mas quando eu era moleque, eu ouvia música de grupos importantes aí, não me lembro de que grupo que era, tá, mas, não sei se eram engenhos do Alfaí, mas falava do negócio da radiação da usina de Angra. E o Fantástico, o Jornal Nacional, o Globo Repórter, toda hora falavam, ó, tem um plano de resgate, porque a usina, se vazar, porque teve o lance de Chernobyl também, né, se vazar, vai ser um desastre, vai morrer todo mundo, então pra que a gente precisa de energia nuclear? Quando o Paulo Maluf falou em usina nuclear aqui no estado de São Paulo, o Paulo Maluf foi extremamente, foi execrado. Quando falou de Paulo e Petro, falou de prospecção de petróleo, que tinha na Bacia de Santos, tinha, foi provado no tempo que tinha, e falou de usinas atômicas, usinas nucleares, ele foi execrado. Então, o comandante Robson Farnel teve culhão, ele falou, meu, o Brasil precisa tomar a rédea desse debate. Podia, e apanha, apanha nas redes sociais, por vezes até de pessoas vinculadas a essa coisa do mainstream, mas há que haver um reconhecimento que esse debate foi recolocado na sociedade. A gente sustenta esse debate, a gente fala, ele esteve aqui, você fala, eu falo, muita gente que tem voz e repercussão nas redes sociais. Mas ainda é um assunto totalmente de nicho, o negócio da bomba atômica. A gente tá falando, mas... Mas nós precisamos discutir. Tio, a direita, pelo menos, abraça, ela tem uma visão sobre essa ideia que é favorável. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.